O corpo de um canoeiro de 66 anos que estava desaparecido desde a noite da última segunda-feira foi encontrado hoje pela manhã no Rio Negro. Um homem está detido, suspeito de ter matado o idoso durante um assalto. O corpo do idoso Saturnino Pires Gomes foi encontrado na Orla do Amarelinho, no Educandos, zona sul da capital. A gente estava ali na balsa e chegou um rapaz numa canoa e disse que tinha boiado um corpo ali no flutuante. Aí eu e meu irmão, a gente foi lá e a gente viu que era ele mesmo. O idoso estava desaparecido desde a noite da última segunda-feira. Ele trabalhava como canoeiro, saiu de casa para fazer um frete e não retornou mais. A família disse que Saturnino foi morto durante um assalto na embarcação dele. Na terça-feira, a polícia prendeu Célio Farias de Souza, apontado como o principal suspeito de ter assaltado e jogado o idoso no Rio Negro. O suspeito do crime permanece detido aqui no primeiro distrito integrado de polícia. O medo dos familiares era que a polícia assaltasse por falta de provas. O corpo do idoso foi resgatado pelo corpo de bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal. A gente quer justiça, porque como o delegado falou, enquanto não aparecesse o corpo do meu tio, ele ia assaltar o semelhante. Então agora apareceu o corpo e aí que vai ser a providência da polícia. Se o mesmo confessou que tinha jogado o corpo dele no meio do rio, vai ficar impune isso. Que triste, né? E uma mulher morreu depois de ter sido atropelada no Campos Salles, zona norte da capital. Quem tem os detalhes é Marquise Pereira. Foi nessa esquina aqui do Campos Salles, na rua Jacamin, segundo os moradores, os ônibus passam aqui em alta velocidade. A senhora Valdina Pereira, de 59 anos, estava com a mãe dela e foi tentar evitar que a mãe dela fosse atropelada, só que ela acabou escorregando, foi atropelada e acabou morrendo aí. É mais um caso, um triste caso de violência no trânsito, né? As causas estão sendo apuradas aí, o motorista vai prestar depoimento, a empresa também já prestou assistência à família e o caso está sendo apurado. É um triste acidente que acaba com morte na zona norte de Manaus. Eu volto com você. Agora o futebol. Pela sétima rodada do Brasileirão Feminino, o Iranduba bateu o Corinthians e segue na liderança do Grupo 1. Sabe aquela vitória suada mesmo? Pois é, está aí o motivo de tanta euforia. Vamos já entender por que a Rubi, goleira do Iranduba, foi tão festejada. Noite de lua cheia. A torcida estava animada, mas o Corinthians queria estragar esta festa. E assustou logo neste cruzamento. Neste outro lance, Rubi, falamos agora há pouco nela, salvou o Iranduba. E depois o Corinthians veio para cima de novo. Meteu esta bola na trave, quase gol olímpico. A torcida da Gaviões da Fiel estava lá, apoiando o timão. Eles só não contavam que do outro lado tinha um Hulk de tirar o chapéu. Vai Iranduba! Sabe por quê? Olha aí, depois desta troca de passos dentro da área, Mayara mandou para as redes. 1 a 0. O Iranduba quase marcou de novo. Veio o intervalo. Na volta, Gláucia, neste chutaço, ia ampliando. A partir daí, o Corinthians pressionou. Mas não deu. O Hulk da Amazônia não só conseguiu vencer uma grande equipe, que é o Corinthians, como também desbancou atletas que estão atualmente na seleção brasileira. É que o timão tinha a seu favor jogadoras como o Gabi Nunes e o Fabi. E a Fabi deu um trabalho. Ajudou na marcação e apoiou bem o ataque. E quando todos achavam que a vitória estava perto do Iranduba, pênalti para o Corinthians. A arena ficou em silêncio. O gelo só foi quebrado quando o Gabi Nunes partiu para a bola e... Rubi, meu amigo. Ela, você lembra, né? Pelo início do campeonato, ninguém conhecia o nosso time. Mas a gente tem conquistado o nosso espaço. A gente tem mostrado que o nosso time é bom. Independente se é da Amazônia, se é do Norte, o nosso time é bom. E a gente veio para brigar. Eu só tenho que agradecer a Deus, cara. Para a Gabi, só restou lamentar. É, infelizmente teve ocorrer um pênalti, mas... A goleira foi muito bem, mas você levanta a cabeça e volta para o próximo jogo e sai com a vitória. No fim, pose de Índias Guerreiras. Para mostrar que aqui, quem manda é o Iranduba. Aqui, quem manda é o Iranduba. O Jornal em Tempo fica por aqui e volta amanhã ao vivo com a apresentação de Marcela Rosa. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho